Na noite dessa segunda-feira, aconteceu o coquetel de reinauguração da cafeteria Terraço. O evento reuniu amigos e clientes que puderam prestigiar um ambiente aconchegante, que a partir de agora será comandado por Simone Tudela. É a realização de um sonho, né? Há 15 anos eu tive o incentivo da minha sogra. Fico até emocionada, porque a gente ama a cozinha, ama a culinária, a gastronomia, tudo é feito com muito carinho, muito amor. E quando a gente realiza esse sonho, né, que veio assim na minha mão, embrulhado, de presente, assim, tudo pronto, realmente é uma coisa assim maravilhosa, bem soberana mesmo, é mágico, eu digo que é mágico. É uma realização para nós, né, porque eu vendo ela feliz, eu sei o que ela faz de bom, de melhor, para mim eu estou satisfeito. O local conta com amplo espaço climatizado e uma equipe de profissionais preparados, perfeito para que o cliente se sinta confortável ao desfrutar de uma deliciosa refeição. Possui um menu variado e também servem pratos executivos no horário de almoço. E a partir de 2018, uma novidade, o local passará a servir café colonial em todo o segundo domingo do mês. Tudo isso acompanhado por uma vista incrível da cidade de Gaspar. Então, a partir das sete e meia da manhã, a gente abre, né, aqui para o café da manhã. Na hora do almoço, a gente serve um almoço executivo. Aí, além de tudo, a gente tem os pratos mais light, né, que é o pessoal que gosta mais de uma comida fit. A gente trabalha com a linha low carb também, zero carboidrato. A tarde, a gente tem o café, né, a partir do ano que vem, a gente vai abrir para café colonial no segundo domingo do mês, né, para atender toda a população da cidade, todo tipo de pessoas, todos, todos podem subir, prestigiar, amar essa vista linda que Gaspar oferece, esses dias maravilhosos que tem, todas as tardes aqui. E a gente está à disposição para atender a todos com muito carinho mesmo, que todos sejam muito bem-vindos aqui. O espaço também é ideal para a realização de eventos, reuniões com amigos ou para trabalho, oficinas de culinária e palestras. Todos esses detalhes inovadores, pensados com muito carinho por Simone, que além de administrar o negócio, também é a responsável pela cozinha do local. Eu cozinho com amor, não cozinho só com as minhas mãos, sim com o meu coração mesmo. Eu coloco tudo de melhor que eu tenho ali, cozinhando. É o melhor, é o que eu sei fazer de melhor. A Cafeteria Terraço é aberta de segunda a sexta-feira, das sete e meia da manhã às dez da noite. Está localizada no terraço do edifício Atitude, na rua São José, bairro Centro. Eu convido todo mundo a vir aqui, tomar um café, né, e prestigiar os doces, os salgados, né, o nosso carinho. Ou só para conhecer a vista maravilhosa daqui de cima, ou só para participar aqui, ó, de um café. A gente pode atender a todos, pequenos eventos, né, com horários, né, programados. O edifício é maravilhoso, oferece uma infraestrutura maravilhosa. Todos aqui, né, estão preparados para receber qualquer pessoa. Música Música Música